Antes de mais nada, muito obrigado pelo E-commerce Brasil pelo convite, obrigado por vocês estarem aqui. Lá fora, em todos os lugares, vocês estão vendo como gastar dinheiro. Eu queria falar aqui como ganhar dinheiro. Essa parece ser uma coisa interessante. Eu queria, antes de mais nada, dar parabéns para todos vocês, porque no final do dia, vocês estão participando de um momento histórico. O E-commerce é a transformação do varejo. Eu gostaria de dizer que ele é muito próximo do que aconteceu, por exemplo, com a Revolução Industrial. E a revolução que o E-commerce está fazendo para o varejo é impressionante. O futuro do varejo passa necessariamente pelo E-commerce. E tem um dado que saiu, inclusive, essa semana, estava no valor, mas de uma empresa de analítica chamada Retail Next, que dá o seguinte dado. Entre 2010 e 2014, o fluxo de pessoas em lojas físicas nos Estados Unidos caiu 52%. Deixa eu reforçar para vocês. Em quatro anos, de 2010 a 2014, o fluxo de consumidores em lojas físicas nos Estados Unidos caiu 52%. É mais do que menos da metade. Ou seja, essa transformação, as pessoas continuaram comprando. Mas onde elas estavam comprando? Exatamente no mundo digital. Exatamente em e-commerce. Mas tem um desafio no e-commerce, que é, de novo, como ganhar dinheiro. E para falar um pouquinho sobre isso, eu só queria puxar um pouquinho a história do e-commerce muito rapidamente aqui. O e-commerce nasceu, na verdade, na década de 1990, nos Estados Unidos, quando grandes varejistas usaram, criaram páginas, criaram sites para vender produtos fora de linha, para vender close-out. Portanto, a história de preço mais baixo do que loja física começou naquela época ali com esses varejistas que abriram seus primeiros sites. Só que a demanda em cima do e-commerce começou a ser tão grande que eles começaram a vender produtos de linha ali. E, obviamente, ao estar vendendo esse produto de linha, começaram a comprar exclusivamente também para o e-commerce. Acontece que nos Estados Unidos tem uma condição onde a gente vende pelo e-commerce e recebe à vista. E eu pago o fornecedor depois de aproximadamente 120 dias. Portanto, eu posso ter margem muito baixa, EBITDA negativo, prejuízo. Mas, se eu crescer muito rápido, o que acontece? Eu ganho dinheiro. Eu tenho geração de caixa. Não é que eu ganhe dinheiro, mas eu gero caixa. Todo mundo consegue entender. Porque, na verdade, eu só vou pagar meu fornecedor 120 dias depois. E quanto mais eu vender, mais rápido eu vender, mesmo com uma margem baixa, eu ainda gero caixa. Ou seja, lá nos Estados Unidos não tem maluquice. Você pode passar alguns anos fazendo essa pedalada. Ao longo do tempo, o que acontece é que todo mundo vai efetivamente ir atrás de margem. Mas, por alguns anos, você pode fazer isso. Os pioneiros do e-commerce do Brasil, começo da década do ano 2000, trouxeram para cá uma cópia do que estava sendo feito lá. E vamos fazer margem muito baixa, vamos dar prazo, vamos dar frete grátis, só que o fornecedor aqui não te dá 120 dias. Portanto, no Brasil começou a acontecer uma coisa. Onde eu vendo num prazo e recebo mais longo do que eu pago o meu fornecedor. Cara, e quanto mais eu cresço, mais eu perco o dinheiro. Esse é o problema. Por vários anos, então, você pôde desenvolver o e-commerce no Brasil porque você tinha muito dinheiro vindo. Os investidores faziam isso. Só que esse mundo acabou. Desde 2014, não existe investimento novo de fundos em e-commerce no Brasil. Desde 2014, a única coisa que você tem são fundos investindo nos e-commerce que eles já tinham. Por quê? O cara não tem como sair. E há uma tentativa de alguns e-commerce, e porque eu chamo do caminho racional. O que o e-commerce vende, pessoal? O e-commerce vende conveniência. Por quê? Entre comprar longe de casa, ir até a loja, eu compro da casa, do celular, do trabalho, eu vendo conveniência. Conveniência é? Conveniência é serviço. E se é serviço, eu posso cobrar. Não existe, e não deveria existir, preço no site mais baixo do que na loja física. Na verdade, o preço do e-commerce tem que ser mais alto do que loja física. Imagina eu, em 2012, falando com o Márcio, lá na Netuse, falando, campeão, vai quebrar. Se a gente não fizer um desenho diferente, vai quebrar. Como assim? Vamos parar as 12 vezes sem juros. Como assim? Cara, vamos botar default duas vezes no site. Puta, vai estourar o saque no outro dia, Rogério, vai dar um monte de problema. Saque no outro dia, zero de problema. Vamos negociar com os fornecedores. Vamos negociar com muita antecedência. E margem. 40%, 45% no mínimo. Cara, hoje em dia, então a pergunta que tem nesse negócio é, vale faturar bilhões? E, na verdade, não é ter prejuízo? É queimar a caixa loucamente ou faturar milhões e ganhar dinheiro? A resposta parece óbvia. Então, eu ia dizer, no começo, falar, depende. Ontem, hoje, no começo, até 2014, 2011, 2012, você tinha um excesso de grana que todo mundo acreditava no projeto de e-commerce que ia dar certo. O único problema é que a maioria, a esmagadora, a esmagadora desses projetos, eles têm a irracionalidade. E qual é a irracionalidade? Margem baixa, 12 vezes sem juros e frete grátis. Como eu falei, hoje os investidores nem querem, foi pintado de ouro, pensar num projeto novo de e-commerce. Eu sou capaz de desafiar, não, mas de querer ouvir histórias depois de gente que está tentando captar dinheiro e da dificuldade que está. Por quê? Porque o mundo irracional que a gente formou no Brasil afastou os investidores. E essa última frase, eu sempre gosto bastante, que é, cara, tem cara de cavalo, rabo de cavalo, relincha, não é ursinho rosa, é cavalo. Cara, se não dá retorno, não dá dinheiro, cara, mas tudo bem, tem aquela empresa enorme, a líder no Brasil, ela ganha, ela toda vez faz essa estratégia, tem 20% de margem bruta, 20% de margem bruta e 15 anos sem gerar caixa. É impressionante. Esse fenômeno da falta de dinheiro não está acontecendo só no Brasil, esse gráfico está um pouco pequeno, mas eu queria só chamar a atenção de quanto mais escuro o azul é o fundo, o dinheiro para os estágios mais básicos da empresa. Ou seja, o azul muito escuro, ele é o seed money, é o dinheiro dos anjos ou o dinheiro inicial para e-commerce. E depois, você tem a série A, série B, série C, ou seja, quanto mais vai evoluindo a empresa, ela vai indo para as outras séries. Esse gráfico é dos Estados Unidos, mostrando que esse azul muito escuro está em queda. O que significa essa queda? Significa que cada vez há menos necessidade de financiar gente com um modelo não racional. Se a gente fosse fazer esse gráfico no Brasil, ele ia fazer isso daqui, olha. É impressionante. Cara, mas, Rogério, e aí? O que acontece? Tem salvação? Tem. E acho que a gente pode conversar mais sobre isso. A primeira coisa é, eu tenho e-commerce, qual que é o meu diferencial competitivo? Não pode ser preço. Ou eu sou nichado, ou eu estou em um segmento específico, mas não dá para fazer com que o meu diferencial competitivo seja preço. Preço não guarda a lealdade do consumidor. Preço não guarda a lealdade do consumidor. O que guarda é A, qualidade de serviço? Dois, sortimento. Essas duas coisas que guardam a lealdade do consumidor. Preço, em toda pesquisa que a gente fez, é o terceiro nível. Bom, se preço não pode ser diferencial, o que eu tenho que fazer? O que eu não posso ser irracional? Não existe perder dinheiro sempre. E aí eu quero, de novo, reforçar que, no começo da década dos anos 2000, o excesso de dinheiro fez com que eu pudesse implantar alguns e-commerce no Brasil, de novo, com uma margem baixa e queimando muito caixa. Você cresce, quando eu dou produto quase que de graça, eu vou crescer, não tenho a menor dúvida. Só que falta a total perspectiva de como fazer dinheiro, de como ganhar dinheiro. Uma das dúvidas que eu tenho é, para que frete grátis? Qual a razão do frete grátis? Qual é a alternativa do cliente? Se ele não comprar no nosso site, ele vai fazer o quê? Ele vai sair de casa uma hora até o... ou meia hora até o shopping. Quem vai no shopping vai com a intenção de comprar alguma coisa, mas compra o que tem na loja. Quem vai no e-commerce compra o que quer. E aí você chega lá, paga 20 reais de estacionamento, gasta uma hora e meia do seu tempo. Essa é a sua alternativa. cara, qual é a outra coisa? Vou pagar o frete. Então, não faz sentido não cobrar frete. E aí, me preocupa que recentemente, nos jornais, um dos grandes marketplaces que atuam na região e no Brasil, anunciaram de uma forma pegadinha, do tipo, vou começar a dar frete grátis. E deixou um monte de gente preocupado. Cara, não vai dar frete grátis geral, os caras não são irracionais, e isso acaba sendo uma forma de você deixar mais gente fora do mercado. Então, são velhas práticas, novas armadilhas, e é uma destruição de valor constante. Essa é uma preocupação que a gente tem. O teu negócio tem que ter fundamento. E para ter fundamento é, não existe empresa que se sustenta ao longo do tempo, só perdendo dinheiro. Não existe. Algumas existem porque tem um primo grande dando dinheiro o tempo todo, mas uma hora esse primo vai cansar, porque você não tem a menor perspectiva de fazer o barco virar. Portanto, os consumidores de vocês, se eles veem valor agregado no que vocês fazem, eles pagarão frete, eles não precisarão de 12 vezes sem juros, e você poderá fazer um negócio que eu aprendi em uma conversa com o presidente da wish.com lá nos Estados Unidos, a gente estava conversando e ele me falou um negócio muito interessante. Ele falou, Gério, todo mundo quer o share of mind do consumidor, quer que quando aconteça alguma coisa o consumidor já pegue em vista. E ele falou, uma das coisas que eu trabalho também é para ter o share of mind do fornecedor. Eu quero que o fornecedor saiba que eu sou um canal tão importante para ele, que ele me dá condições especiais. E mesmo quando ele era pequeno, ele trabalhava nisso, ou seja, quando a wish era muito pequena. Então, um dos convites que eu faço para vocês aqui é não só buscar o coração e a alma dos seus clientes, mas também dos seus fornecedores, para que vocês possam ter condições e fechar esse mosaico. Enfim, tem uma coisa que o futuro está falando para a gente o tempo todo. O próximo passo do varejo passa necessariamente pelo e-commerce. Ele passa, está gritando para a gente, vamos fazer da maneira certa, vamos fazer para ganhar dinheiro. Obrigado. Boa. Só um minutinho. Bom dia, pessoal. Calma que ele vai mudar lá para a gente. Vamos ver? Só um minutinho. Vamos lá. Enquanto isso, vou me apresentando de novo. Meu nome é Mikael, eu tenho 25 anos, eu trabalho como gestor de e-commerce já fazem quase oito anos. Eu comecei na Sertel, foi em 2011, em uma rede de varejo do Sul. Na época tinha 60 lojas físicas. Em 2014, fui para Schumann, uma empresa de Chapecó, na época com quase 80 lojas físicas. E agora em 2016, ano anterior, eu comecei um projeto muito bacana na Benoit. Benoit. E o meu objetivo aqui é complementar, o meu amigo falou, com algumas coisas que a gente está fazendo hoje no projeto e o que a gente está fazendo pensando na rentabilidade. Vou mostrar para vocês. Vou apresentar um pouquinho a Benoit só. Ela nasceu e iniciou o projeto em 1971. O senhor Antenor Benoit. Ele trabalha conosco até hoje. É dele que vem, dele e dos filhos. Todas as demandas e os projetos, os principais projetos, vêm deles. Hoje a gente conta com em torno de 6 mil SKUs. Quase 10%, um pouco mais de 10% desses produtos são produtos próprios. São da marca Benoit, da nossa empresa. A matriz fica localizada em Lagiado, que é ali no sul. A gente trabalha no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente tem 214 lojas físicas. Dessas 214 lojas físicas, quase 50% dos prédios onde essas lojas estão locadas são próprios. são nossos. E a gente viu que, desde 1971, a Benoit só vem crescendo, vem crescendo. E a gente está falando aqui só de e-commerce. E essa loja não tem e-commerce ainda. A loja foi muito criticada, inclusive. Inclusive conversou comigo já faz cinco anos atrás para montar um projeto. E o projeto foi lançado em 2017. Esse projeto é super jovem. Ele está no mercado faz dois meses. Super jovem mesmo. A gente lançou esse projeto com o objetivo de complementar o faturamento que a Benoit já vem crescendo. Hoje a Benoit cresce. A cada ano a gente... 10 novas lojas. O objetivo é manter, só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente trabalha mais focada no interior. Porque a gente sabe que ainda aqui no sul tem muito mercado para a gente. E a gente percebeu que esse consumidor que compra na loja física hoje, ele está disposto a se deslocar. Ele vai até a loja, compra. E ele também vem navegando na internet. E vem perguntando, Thomas, eu queria comprar pela internet. Por que eu não posso comprar pela internet? E agora, há dois meses, a gente lançou o site com todos os SKUs disponíveis. E é muito bacana que a gente consegue apresentar para vocês agora algumas coisas que a gente está fazendo para tentar trazer rentabilidade e ao mesmo tempo apresentar para vocês. Vamos ver. Frete grátis. A gente não combinou. Então, frete grátis e montagem grátis em 216 pontos físicos. Desses 216 pontos físicos, a gente está com um projeto. A gente já iniciou em boa parte das lojas. A gente dispõe de frete grátis e montagem grátis para esses 216 pontos físicos. Por que a gente dispõe disso? Porque a frota inteira de toda a logística é nossa. Então, a gente já tem um fluxo de produtos indo periodicamente para todas essas lojas. Então, para nós, não tem um custo. A gente pode até considerar um custo, sim, aquele espaço dentro do caminhão. Mas, para nós, é um fluxo cotidiano. O custo já está embutido. A gente só precisa dividir com o e-commerce um pouquinho. Então, a gente trabalha com montagem grátis e frete grátis em todos esses 216 pontos físicos. Só que o problema disso é que não adianta. Tem muita loja que faz isso. Não é nenhum diferencial aqui. Mas, o que não adianta é você simplesmente botar isso dentro do e-commerce e fazer com que a loja entregue esse produto e faça uma montagem, achando que isso vai ser mil maravilhas. Não é o que acontece. A gente iniciou o projeto fazendo exatamente isso que eu falei. Mas, a gente viu que não é assim. Ter um preço no e-commerce, ter um preço na loja, fazer com que o vendedor entregue o produto e que aquele consumidor tenha uma experiência bacana. O que a gente fez? Para que esse cliente tivesse uma experiência legal e que o consumidor saísse de lá bem resolvido com aquela entrega, a gente passou no segundo ponto, que é comissão para os vendedores de loja física. A gente já está estudando, a gente vai começar nos próximos meses já a implementação, que é quando um consumidor compra pelo e-commerce e opta por retirar na loja física, aquela venda e aquela comissão vai direto para o vendedor. O faturamento vai direto para a loja física. E o comissionamento vai direto para o vendedor, aquele que está na ponta da loja. Isso faz que, quando o consumidor vá até a loja física para tirar informação sobre aquele produto que está no site, o vendedor usa aquilo como um argumento de venda. Então, por isso, a Benoit hoje foca muito nas lojas físicas. Ela sabe que o e-commerce é muito importante para ela, mas ele é um suporte para as lojas físicas. Embaixo tem o compre no site e retire no mesmo dia. Essa é uma funcionagem bem bacana que a gente está fazendo também, que é o cliente optou por comprar no site, selecionou retire em loja, e lá apareceu. Seis dias. Ele não sabe que ele pode receber esse produto hoje mesmo. O que acontece é que dentro do sistema, a gente está montando agora uma integração com o nosso sistema do e-commerce, direto com o ponto de venda, que é apontar para a loja que teve uma venda e o cliente vai retirar lá. O que acontece é, se ela conseguir entregar esse produto para o consumidor antes, ela pode até ganhar uma comissão um pouco maior. Então, o que acontece? Esse cliente sabe que o pedido que ele tem, ele vai retirar só daqui seis dias. Mas, a loja já sabe que esse cliente vai retirar daqui seis dias. Mas, se ela tiver o produto lá para disponibilizar para o cliente agora, ela já pode entregar para o cliente e o comissionamento vai aumentar. A Benoid vai ser marketplace também. Mas, por uma cultura da empresa, ela vai trabalhar somente com fornecedores. Ela optou por não utilizar concorrentes. Antes, eu não falei, mas a gente tem dois CDs. Esses dois CDs juntos, eles somam em torno de 35 mil metros quadrados. Com a entrada do e-commerce, a gente já está pensando, e já foi comprado alguns centros, que é um novo CD, que vai mais que dobrar a capacidade de expansão. Isso é pensando, basicamente, no crescimento do e-commerce e também das lojas físicas. E o último ponto, é preço, que é o mais importante. A gente tem o mesmo preço no site e na loja. E eu fui muito criticado por isso. Eu continuo sendo muito criticado, porque é transparente isso, que quanto menor o teu preço, mais tu vai vender. Vai no comparador de preço, faz um buscar, tu vai comprar o preço que está mais barato. O que acontece é que eu não posso pensar só em preço. Eu preciso pensar em algo a mais. E é disso que a gente está falando. Eu tenho a minha frota, eu vou levar o produto. Eu vou fazer com que ele tenha uma boa experiência de compra na loja. Eu vou fazer uma boa embalagem. Eu vou entregar um presentinho junto. Até a gente brinca, que a gente tem um aroma, que a gente manda, cada consumidor que compra na nossa loja, ele recebe um aroma, o homem tem um cheiro, e a mulher tem outro. Que é, encontramos um jeito de ficar mais próximo de você. Ele é bem bacana, e o cheiro foi pensado para quando tu abrir a embalagem, e ele, o cheiro, é a satisfação. E é isso, a gente não trabalha com um preço diferente. A gente utiliza o mesmo preço para fortalecer toda aquela parte de vá até a loja, retire, que é o Omnichannel. E é isso que a gente está buscando. Fazer com que o e-commerce seja um braço. E a gente pare de trabalhar pensando em queimar preço. A gente não faz isso. A gente tem que trabalhar, pensar lá no início, que é como é que a gente comprou esse produto. A gente comprou bem, a gente está comprando bem, é lá do início que a gente tem que pensar para vender um preço justo para o consumidor. E eu acho que é isso que tem que ser focado. Não tanto em queimação de preço. A gente sabe que é isso que está acontecendo hoje. Mas eu acredito muito que pequenas atitudes assim possam mudar muita coisa. E eu posso garantir que o mercado atual, ele falou que hoje sobra 20% numa venda. Para a gente sobra 55%. Então, entre vender mil ou cem, 55 e 20, eu acho que tem que fazer o cálculo. É isso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.